Fala, meus auleiros! Oi, 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 oi! Como vocês estão, meus queridos? Tudo tranquilo? Está começando mais uma lição, mais um show, mais um episódio! Hey! É o Wallace... Inteligentes! O podcast que vai ajudar você, homem... Ou mulher de negócios, sobre como conquistar o respeito das pessoas através do famoso trabalho em equipe, gente! Isso aí! E para isso, a cada novo episódio, vamos estar sempre trazendo um especialista no assunto! E mesmo se você for daqueles que acredita que não serve para trabalhar em equipe... Esse podcast vai te dar um novo ponto de vista sobre essa especialidade tão subestimada nos dias de hoje! E no episódio de hoje, Flávia, conta aí quem vai ser o nosso entrevistado! Cara, o episódio de hoje, gente, é especial, porque, assim... Eu não sei a hora que vocês vão estar vendo esse episódio, mas o momento que a gente está gravando são exatamente 3 horas e 42 minutos do dia 12 de fevereiro, véspera de carnaval de 2021, onde aconteceu uma coisa muito louca aqui. Eu estou falando aqui, o Léo vai explicar... Oi! Já até adiantei! Calma! Deixa eu respirar! Segura um pouquinho aí a emoção! E, gente, está acontecendo aqui no momento uma plataforma nova de rede social, que é o Clubhouse. Cara, tem uma semana que eu estou no aplicativo e eu já estou enlouquecida. E eu vi o Léo, vou falar o nome dele aqui, entendeu? O Léo do Clubhouse, que eu já intitulei ele. Eu vi o Léo em uma das salas e eu me interessei muito pelo assunto que ele estava falando. Ele é um cara que trabalha com redes sociais. E eu falei, cara, eu tenho que conectar eu e o Marlon com esse cara para ele contar tudo em primeira mão para você, gente. Vocês têm que saber o que é esse Clubhouse. Então, eu vou chamar agora o Léo do Clubhouse. Brota aí, Léo! Oi! Pô, que legal estar participando disso aqui. Estou muito feliz. Obrigado, Flávio e Marlon, por estar me colocando aqui nesse podcast com vocês. Top! Show! Fica à vontade aí para se apresentar, meu amigo. Falar sobre você, de onde você é, o que você faz, como que você descobriu essa plataforma. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu me chamo Leonardo, trabalho com gestão de redes sociais. E aí, parte do meu trabalho é procurar novas redes onde eu possa levar para as empresas. Onde as empresas podem trabalhar. E foi aí que eu descobri o Clubhouse. Cara, quando eu descobri, eu entrei em contato com vários amigos meus tentando achar uma forma de entrar pelos convites. E aí, eu entrei na plataforma. E aí, eu comecei a descobrir como é que funcionava a plataforma, o que eu precisava fazer para crescer lá dentro. E aí, eu fui começando a abrir salas para teste, para falar com o pessoal. E eu acho que foi numa dessas salas aí que a Flávia me conheceu, que foi a sala de como se posicionou o Clubhouse. Uma sala que está lá até hoje, se não me engano. O pessoal está com aquela sala lá. E, cara, eu fiquei muito feliz, porque eu cresci bastante em três dias. Eu cresci uns quentes seguidores ali entre esses dias aí. Coisa que está sendo muito grande pelo fato de ser poucas pessoas que estão ali dentro. E aí, eu comecei a disseminar esse conteúdo para o pessoal. Caramba. Agora estamos aqui. Muito, muito legal, cara. E, Léo, conta para a gente aí, tipo assim, o dia que você descobriu o aplicativo e até a hora que você falou que você já está... Gente, é sério. Ele vai falar aí os dias que ele está no Clubhouse. Em quanto tempo ele cresceu? Eu queria que você desse essa visão aí para a galera. E o que é esse aplicativo? Bom, o Clubhouse é um aplicativo de... Um aplicativo de conversas, tá? É uma rede social que só tem áudio. Só mente áudio, a gente não se vê, não olha, só consegue olhar mesmo pela foto ali da pessoa. E nesse aplicativo que foi primeiramente criado para cantores, para músicos, ele tem a função de você realmente se conectar com as pessoas e debater assuntos só com a conversa mesmo, só com áudio. E aí, eu estou mais ou menos há uma semana lá dentro e eu descobri como você crescer ali naquela plataforma que você precisa fazer, coisas que você não pode fazer ali dentro. porque se você for ser banido e coisas do gênero. E aí, eu comecei a... E como eu falei para vocês, eu tinha começado a falar isso para o pessoal, né? Ó, pessoal, eu pedindo, perguntando se eles tinham alguma dúvida, qual era o problema deles para resolver e foi ajudando essas pessoas que eu comecei a ganhar público lá dentro. Top. Ah, legal, hein? Léo, para os nossos ouvintes, né? Criarem uma imagem mental de você, assim. Então, cara, parece ser um cara bem jovem, né? Você não chegou a comentar a sua idade, mas quem trabalha hoje com rede social geralmente é uma pessoa nova, né? Cara, eu tenho... Atualmente, eu tenho 16 anos. Mentira! Para de show, sério! Caraca, velho! Que foda! Maneiro, maneiro. Muito maneiro, muito legal. Marlon, manda ver, vai lá, pergunta. Show! Eu já vou colocar logo a primeira polêmica, né? Quem está usando o Clubhouse hoje são apenas os usuários do iPhone, né? Esse já é o primeiro, vamos dizer assim, etapa do funil. Então, eu queria, assim, perguntar duas coisas, né? O que você acha, se isso é uma estratégia dele, se isso está sendo produtivo? E a segunda, se você acredita que isso vai pegar também para o Android ou se vão criar um aplicativo que vai competir com ele? Olha, eu acho que não é porque é uma estratégia, tá? É mais pelo fato de onde começou, que foi lá nos Estados Unidos, onde 90% da população, mais ou menos, só usa iPhone. Então, lá, iPhone é muito conhecido, tanto que nem o WhatsApp eles usam, só usam o aplicativo de mensagem lá dentro. E aí, cara, como o Android é uma plataforma que te dá muitas brechas, né? Muitas formas de você ferir as diretrizes do aplicativo, eles começaram primeiro pelo iPhone para testar o aplicativo mesmo, para testar para ver como é que faria, se fazer sucesso ou não. E aí, depois dessas semanas de testes, que veio para cá, está vindo pelo resto do mundo, mas ainda está em fase beta. Geralmente, quando esses aplicativos estão em fase beta, eles dão preferência para iPhone, porque o iPhone é mais seguro, é um setor mais privado, e eles não dão tanta importância para o Android assim de começo, tá? E também tem a informação que, se eu não me engano, um dos donos daquela plataforma é um grande investidor dentro da Apple, e aí ele já deu essa preferência. Só que, com certeza, vai vir mais para Android, vai vir para Android, ou já estão criando algum aplicativo parecido. E aí, já estão criando um aplicativo parecido, e aí é a seguinte, a estratégia que eles realmente estão usando é a do convite. O convite realmente é mais uma estratégia de marketing para elitizar, de certa forma, né? Deixar quem conseguiu os convites primeiro, a galera do nicho mesmo, chegar primeiro. E, já aproveitando aqui, dentro dessa pergunta, você que vê assim, tem essas diretrizes que você comentou, você pode comentar para quem ainda vai chegar na plataforma, para quem acabou de instalar, o que que não pode fazer lá dentro? Cara, é o seguinte, as diretrizes têm uma seguinte informação que é, você não pode compartilhar o áudio que está lá dentro, a menos que todas as pessoas que estão lá, estão falando ali dentro, permitam. Por isso que, quando você grava qualquer vídeo de lá de dentro, o áudio não sai, só fica o vídeo. E eles informam a você, entendeu? Então, tipo assim, não usar o áudio sem permissão, não se pode fazer várias vezes, porque o que você fala tem muita importância ali. Então, se você falar alguma coisa mais pejorativa, que machuque alguém de qualquer forma, e as pessoas perceberem se te repudiarem por isso, você automaticamente vai ser banido ao longo do tempo, tá? São cinco votos de bloco, se eu não me engano, que faz você levar uma suspensão do aplicativo, e um possível banimento. Caramba, bacana, hein? Léo, isso é muito importante. E aí, Fábio? Eu estou aqui só ouvindo porque, tipo, como eu já estou no aplicativo, e eu estou bem encantada, a gente tem que... Eu estava observando exatamente isso. Falei, gente, a gente fala as coisas aqui... Cara, aí eu fiquei lembrando do Twitter, né? Que dá tanta polêmica, porque você escreve algumas coisas, e as pessoas, às vezes, interpretam mal, e rola aquela confusão. Eu... O Léo pode falar isso mais, porque eu acho que ele está mais presente lá dentro. Léo, você já viu alguma... Acontecer alguma confusão, assim, das pessoas se agredirem? Porque eu, as salas que eu entrei, tiveram temas super polêmicos, tá? Mas, mesmo assim, a gente foi contornando. Eu fui moderadora numa sala, a gente foi contornando para aquilo ficar um papo agradável e todo mundo expor as suas ideias de uma maneira bem leve, bem gostosa. Você já viu isso aí? Ou você viu alguma coisa diferente disso? Olha, Flávia, já aconteceu. Inclusive, já aconteceu lá na minha sala, que eu tinha criado. Você entrou lá, já entrou lá dentro. Acho que foi uma menina que estava lá que não concordava com a opinião da outra. Aí começaram a brigar, e uma delas era moderadora. Mas aí você foi contornado. Já dois brasileiros já foram expulsos de lá de dentro. Uau, sério? Um deles voltou... E você sabe o porquê? Sim, eu sei o porquê. Eu estava presente nas duas situações. Seguinte... Caraca! O primeiro foi porque ele estava falando muita coisa nada a ver. Tipo assim, não era nada que machucava ninguém, só que ele estava muito chateado com as coisas pessoais que tinham acontecido na vida dele. Eu não vou divulgar aqui por causa, justamente, por isso. Tá. E aí ele estava desabafando e falou coisa de dinheiro lá. E aí o pessoal ficou assustado e achou que ele estava falando alguma coisa que não era para estar falando em relação a algum dinheiro. E aí expulsaram ele. Um dos amigos tinha tirado ele. Quando o amigo dele tirou ele do chat, porque eu acho que ele estava falando demais, o que acontece? o pessoal achou que era para ter... para ficar denunciando a conta dele. Ele denunciou que ele foi suspenso e ele perdeu a conta. Ele teve que comprar outro chip para ganhar a conta de novo. E a outra situação foi um cara... Esse cara aí, a gente pode até falar porque foi uma situação cômica, não foi nada pessoal, não é nada, mas o cara ficou muito chateado pelo que aconteceu. que foi que a gente estava lá numa sala chamada fã-clube da Karol Conká. E aí a gente foi na sala de zoeiro, que a galera estava fazendo fã-clube ali para zoar. E o cara falou assim, ah, eu vou além. Estava todo mundo colocando a foto da Karol Conká no grupo. Ele falou assim, eu vou além. E ele trocou o nome. Só que ele não sabia que quando você troca o nome, você não pode voltar. Nossa! Se você entrar em contato com o Clubhouse, se você esperar mais ou menos uns 15 dias, se eu não me engano. E aí ele ficou muito, muito desesperado e as salas que ele entrava, as pessoas denunciavam ele. Porque estava lá a Karol Conká. E a Karol Conká. E aí, o que aconteceu? Ele foi expulso, ele perdeu. E aí no Instagram dele ele estava chorando, estava que ele tinha que sair da conta. Estava crescendo lá dentro, ela já estava falando com ele só por causa disso que ele perdeu a conta. E aí foi... Coitado. A história que eu conheço foi essa. Os dois primeiros brasileiros a ser expulsos da plataforma. Gente, que engraçado. Olha, a gente fez isso em primeira mão, genial, né? Não sei se tem alguém cobrindo isso, mas a gente está aqui cobrindo em primeira mão, assim, né? Para nós. Lá é a seguinte, lá tem muita coisa engraçada porque tem muita gente famosa lá dentro, né? Fizeram os amigos do Boninho, a igreja da Anitta. E aí o mais engraçado é que tanto o Boninho quanto a Anitta entraram nas salas e conversaram com o pessoal lá dentro, entendeu? Então, tipo assim, essa voz para você falar com quem... Verdade. E, Léo, deixa eu tirar uma... Marlon, já vou passar a bola para você, porque eu quis falar isso porque acabou passando, né? O Léo falou que ele tem, gente, 16 anos, 16 anos é a idade da minha filha mais velha, cara, 16 anos. E você está vendo muita gente dessa idade aí, da sua idade, junto do aplicativo, vocês estão vendo isso como? Porque vocês estão convivendo com... Olha, eu tenho 41 anos, eu poderia ser sua mãe, né? E, tipo assim, como é que você está... Olha aí, que massa, eu tenho que conversar com a sua mãe também, né? E, tipo, como é que você... É, eu achei até que você era maior de idade. Enfim, o que eu quero chegar é na conclusão é de como que você está vendo essa interação. Eu estou falando isso porque você é um menino que está à frente, eu vejo, né? Para você estar nisso, você já tem um passo mais à frente. Como é que você está vendo essa interação de pessoas de todas as idades, de tudo quanto é vínculo, de saúde, de empresário, de todos os ramos estão lá dentro? E o que você está buscando lá dentro, assim? Conta para a gente. Olha, Flávia, o que eu estou buscando, o que eu estava buscando lá dentro e ainda estou, né? sempre é bom, é conexão, é falar com pessoas realmente importantes, com pessoas grandes do mercado, porque ali eu vou ter uma voz, tanto para as pessoas que estão ouvindo eles, né? Que eles já buscaram a moral, tem a história deles. Tanto pessoal que são fãs deles, conseguirem ouvir a minha e se espelharem também e se tornarem meus fãs, ou seja, usar, dar a voz deles ao meu favor para não ficar só ouvido ali, poder falar o meu conteúdo. E não me vender, é diferente de se vender, tá? Porque é o que está acontecendo muito lá, mas sim, disponibilizar meu conteúdo gratuitamente para o pessoal lá dentro e ajudando as pessoas para que aí sim, as pessoas que estão lá dentro veem o valor que eu tenho e poderem me dar oportunidades e tirar a conexão, fazer amizade lá dentro. Agora, em relação a pessoas da minha idade, eu conheço uma menina chamada Luísa, que ela estava lá dentro, ela tem 13 anos, 13 anos. Nossa! Ela trabalha com rede social assim como eu e aí a gente estava conversando sobre o assunto e tal e ela estava lá dentro falando com pessoas de alto nível, pessoas como Flávio Augusto, Thiago Niro, esse pessoal assim, ela conseguiu fazer essa conexão e tal e a gente estava conversando sobre isso. Mas assim, da minha idade ou para baixo, tem poucos empreendedores, pouquíssimos. Pelo menos aqui na cidade tem pouquíssimos, mas as pessoas estão acordando realmente para isso. Sabe por que assim, é o que dizem, o emprego é que você só faz o que você realmente gosta, o que você precisa fazer é o que você realmente gosta. E quando você às vezes não sabe o que faz ou o que quer fazer, geralmente a galera vai para o marketing. Só que eu já sempre quis ir para o marketing, sabe? Desde sempre. Já não sabendo o que fazer, a minha alternativa era o marketing. e aí eu me apaixonei pela plataforma por fazer o trabalho que eu faço e eu posso mostrar isso para o pessoal e aí sim eu gero valor. Então meu objetivo é isso, é gerar valor às pessoas porque aí sim vão me reconhecer e vão me dar oportunidades como já aconteceu. Excelente. Vai Marlon. Show. Só retomando aqui um detalhe, você falou que é a sua cidade, a galera jovem ainda não está aqui no teu ritmo, mas qual é a sua cidade? Eu acho que eu não ouvi. Eu sou de Vitória da Conquista, Bahia. A terceira maior da Bahia. Maravilhoso. Vitória da Bahia. Ô Flávio, a gente saindo do Sudeste. Toque! Adoramos. Desculpa aí não, a gente não sabe essa historinha porque os nossos podcasts, tirando o de hoje que a gente gravou agora há pouco, do episódio que vai ser o 7, agora o seu vai ser o 8, a gente nunca tinha entrevistado alguém fora do Sudeste, então estava meio que uma panelinha, a gente estava muito preso aqui no Sudeste. Agora a gente está virando, está expandindo. O Nordeste, cara. Agora pegamos o Nordeste, vamos longe, que são todos maravilhosos. Eu amo o Nordeste, cara. Perfeito. E, João, vamos falar aqui de uma visão estratégica. Você, com 16 anos, nos mostra que idade realmente é só um número. Estou falando isso pela segunda vez hoje, falei no outro podcast. E, assim, vamos lá. A pessoa entrou na rede social. A gente sabe que tem dois caminhos que a pessoa pode seguir. Um é o caminho da distração, onde ela vai ficar só mexendo e batendo papo e não vai construir nada. E a outra é a visão de negócios que é a que você está usando. Então, qual é a sua dica para a pessoa não cair na armadilha de ficar só na distração? antes de responder a sua pergunta, eu vou te dizer que existem três caminhos. Em qualquer... Manda a ver. Existem três caminhos, pegando do seu ponto de vista. O primeiro é que você é a massa, né? Você é a galera que consome. Ou você é o consumidor, ou você é o produtor, ou você é aquele cara que reclama, que dá rage, que só está lá para disseminar o ódio, sabe? Eu gosto muito dessa terceira opção porque é ibope. Essas pessoas, elas dão com o que a gente. Por mais engraçado que pareça, mas tipo assim, você tem sempre uma opção. Independente do que você faça, dentro da rede social, você tem sempre uma opção. Ou você vai estar lá para absorver conteúdo e só fazer isso, ou você vai estar lá para absorver o conteúdo e reclamar do conteúdo e nunca está satisfeito. Geralmente, o que faz isso é a galera que não se dá por satisfeito de forma de se sentir ingrato. Ou você está ali para absorver e produzir. E disseminar. Quando você está para disseminar o seu conteúdo do tempo que você trabalhou, como radialista, como podcast, você pega um exemplo assim, de vocês, ou de ele e trabalho, independente do que você faça, sempre vai ter alguém para ouvir. Porque, assim como tem gente que quer fazer a mesma faculdade, ou tem gente que gosta de direito, de medicina, sempre vai ter o professor que gostava de direito antes dele, que aprendeu, que trabalhou e que está ensinando. só que a diferença de uma faculdade para o digital é que você pode fazer tudo ao mesmo tempo. E pode ganhar muito mais do que um salário de quem é professor de uma faculdade ou de quem é aluno. Mas isso aí vai do que você gosta, tá? Você tem que ir pelo que gosta. Não estou falando que o marketing digital é o único caminho que não é. Depende do que você trabalha, depende do que você atua, mas o marketing digital é uma porta para todos. Seja para aqueles que já trabalharam de algum trabalho CLT que vão realmente ensinar aquele conteúdo, mas todo mundo que está na internet, até as pessoas que reclamam são professores. Excelente. Léo, Marlon, deixa eu interromper você. Me fala uma coisa, você, né, vamos explorar essa questão da idade, né, 16 anos. Você já monetiza o seu trabalho? Você fala com muita propriedade das coisas, entendeu? Então, eu queria, né, Marlon? Então, eu queria, eu queria saber se você já monetiza há quanto tempo, né, passa essa informação para a galera para as pessoas verem que não tem idade mesmo, como o Marlon disse. Bom, olha, se for falar de quando eu comecei a trabalhar com vendas, a trabalhar com esse tipo de trabalho, de vender algum produto ou vender serviço, que é o que eu faço, porque tudo, tudo que você vai fazer, o primordial é da venda, tá? Seja trabalho, o primordial é da venda, ou um trabalho, você está se vendendo, constantemente você se vende pelo conteúdo que você dissemina, pela credibilidade que você tem do seu passado, então você se vende para ser o melhor naquilo que você faz. Então, vender é o primordial para tudo, tá? Beleza. Sim, sim. É, seguinte, se for contar realmente de quando eu comecei, eu comecei a me tocar, assim, para vender quando eu estava na praia de Porto Seguro, eu tinha mais ou menos uns 13 anos, por aí, e aí eu estava com a minha família, eu pensei bem assim, pô, eu tinha comprado uma garrafa de água, minha mãe tinha comprado uma garrafa de água, alguma coisa assim, eu falei assim, falei na brincadeira para o pessoal, olha, eu vou vender essa garrafa aqui. Ela tinha comprado 2,50 a garrafa de água, a garrafa de água, na metade, na metade não, mas estava meio vazia já, e aí, eu peguei aquela garrafa e vendi de 50 centavos para uma pessoa que estava lá aleatória, e eu estava, eu recebia, não, eu queria vender, eu queria porque queria, e aí que eu comecei a, que eu me lembre, assim, que eu comecei a despertar esse interesse por trabalhar com vendas, trabalhar com um negócio além do padrão de faculdade, coisas do gênero. Depois disso, eu tive uma loja de sapato, uma loja virtual de sapatos, antes de começar com as redes sociais, então, eu abri uma loja virtual de tênis, aí a galera daqui de dentro da minha cidade, que máximo! A galera daqui me chama de Léo Importes por causa disso, e depois disso, eu vim em Portes. Que legal! Depois disso, eu entrei... Tô encantado! Para, para vender de produtos, infoprodutos, quando eu aprendi a ser afiliado, só que eu comprei um curso que realmente não ensinava você só fazer isso, isso era papo de guru, que todo mundo fala por aí, quem nunca caiu nessa? E depois disso, eu me apaixonei, depois de entrar em grupos de network, grupos de conhecer pessoas, eu me apaixonei por rede social. E aí, depois disso, eu vim trabalhando por rede social, me apresentando para empresas, gerenciando empresas, e aí eu comecei a produzir meu conteúdo. Comecei a produzir o conteúdo até que o Clubhouse veio, o Clubhouse veio para cá, e aí eu aprendi bastante, e me identifiquei bastante com o posicionamento. E aí, eu vou começar agora a ensinar também o posicionamento para as pessoas em rede social, não só para quem quer trabalhar com o que eu faço, mas também pessoas que querem produzir o conteúdo do nicho delas. E a partir disso, eu comecei a fazer conexões com pessoas grandes, com amigos, que me tornei amigo dessas pessoas, e aí, e aí a gente está aqui. Agora eu estou dando uma virada da minha vida aqui agora, um bocado de gente veio entrar em contato comigo justamente pela voz que eu tive ali dentro. Até vocês, a gente vai fazer esse podcast aqui, e agora a gente está aqui. Léo, é incrível. Marlon, você achou as falas dele parecidas com alguém? Cara, eu estou assim ainda um pouco atônito, porque eu penso quando eu tinha 16 anos, eu não sei, cara, eu tinha acabado de passar da fase onde eu bati um boneco assim com o outro, sabe, tipo, esse era o meu nível, sabe, na época, jogando Playstation, tá ligado? Então, é bem complicado eu falar, cara, ele está fazendo com, sei lá, ele começou com 14, não foi? 13? 13? 13, então, 13 a 16 anos, ou seja, em 3 anos, ele fez mais do que muita gente fez na vida inteira na parte digital. Exatamente, e sabe, olha, duas coisas me chamaram atenção, Léo, desculpa te interromper, eu sei que a gente está te entrevistando, mas eu preciso falar, duas coisas me chamaram atenção, você falou, você, não sei se você já conhece o Ricardo Jordão, já ouviu falar? Cara, vou até dar uma pesquisada aqui, que eu não tenho propriedade para falar não, deixa eu ver. Ah, eu acho que eu sei que é ele, ele estava numa, deixa eu ver, deixa eu só confirmar aqui para você. É, ele mora lá no Clubhouse atualmente? Não, agora, ah, conheço, conheço, eu vi ele no Clubhouse e falo lá algumas vezes. Ele é foda, ele é o nosso mentor, tá, ele é o mentor meu e do Marlon, e por que eu estou falando isso? Você falou duas coisas que me chamaram a atenção, a primeira foi a questão das pessoas que estão nas redes sociais, e Jordão tem um post, Marlon, você vai lembrar disso, que ele fala exatamente isso, 9% das pessoas estão nas redes sociais só para produzir conteúdo, 90% estão lá só para olhar, e tem aquelas pessoas que não fazem nada, acho que é esse, não é Marlon? Eu estou falando a porcentagem, produz, 1%, 1% produz, 1% produz, né? 9% interage, compartilha, curte, e 90% não faz nada. Não faz nada, foi exatamente o que o Léo falou, e a outra coisa que me chamou a atenção, Léo, foi o seguinte, você falou que você pegou uma garrafa de água que sua mãe comprou por R$2,50, e ela estava meio vazia, e você vendeu essa garrafa, o Jordão fala uma coisa muito engraçada, também é um post dele, ele fala assim, eu não quero saber se a garrafa está meio cheia ou meio vazia, eu quero, enquanto vocês estão discutindo isso, eu já vendi a garrafa, eu já vendi o copo, então assim, cara, você deve ser parente dele, ou você em outra vida, foi ele, não tem condições, cara, é muito parecido, Marlon, vou deixar com você agora. Sim, acho que a nossa missão aqui com esse podcast, eu acho que é uma troca equivalente, o que ele está passando aqui de conteúdo, a gente também está, sabe, trazendo algumas informações que podem ser úteis para ele, cara, se você tem essa visão de vendas que muita gente às vezes não tem, elas acham que vendas é uma coisa de, sem ser chato, sem ser aquele carinha que fica perturbando os outros, cara, você realmente tem a visão já clara do mundo, né, uma coisa que pessoas demoram muito para aprender, e o Jordão é o, cara, é porque a gente é meio suspeito para falar, mas é o cara com maior propriedade do Brasil, em breve, sei lá, do mundo, para falar de vendas. Verdade. Porque quando eu conheci ele, eu também tinha uma visão de vendas do seguinte, vendas você tem que ser um cara meio mal, meio malvado, sabe, tipo assim, tem que ser cruel, não pode ficar com peninha dos outros, tem que tirar o dinheiro das outras pessoas mesmo, eu tinha essa visão cruel. Aí, quando eu conheci ele, comecei a acompanhar, falei, pô, não, tem como ser ético, honesto, legal também, autêntico, sem ser FDP, né, que é o primeiro pensamento. Então, aqui o nosso podcast, você está sendo o primeiro entrevistado fora desse universo de pessoas que a gente conheceu através do Ricardo Jordão. Então, tudo isso aqui, cara, é um, é tipo assim, é um, é uma troca. Você ensina a gente como ser um jovem, assim, foda pra caralho, e a gente ensina que, cara, se você quiser, como é que fala, exponenciar esse, esse conhecimento que você tem, cara, é, cola com o Jordão, que foi o cara que, praticamente, incentivou a gente a ter uma nova visão sobre tudo. A gente não ia começar a fazer podcast se não fosse a influência dele. Ele tem mais de mil vídeos lá no YouTube. Então, a, 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 a questão que eu queria trazer aqui é a seguinte, o que que você diria pra um jovem que tem uma, uma faixa etária que nem a sua, talvez, né, dentro de uma condição que ela se vê, ah, eu moro na Bahia, eu moro, eu moro no lugar onde a galera não está se ligando, rindo e tal, é, aqui você tem a sua voz. O que que você diria pro jovem que, que se sente muito jovem pra fazer as coisas e quer entrar no mundo do empreendedorismo? Olha, Marlon, vou fazer duas respostas pra você, A primeira é sobre o tipo de vendedor e a segunda, que você falou a frase que eu queria falar sobre, e a segunda é essa resposta que você me pediu agora o que que eu vou falar pra um jovem que nem ele. Seguinte, o vendedor, existe um dois tipos de vendedor. Existe aquele que tá ali pra te importunar até te ganhar pelo cansaço e existe aquela pessoa que tá ali pra ver o que você tá sentindo, que realmente faz uma consultoria sobre a sua vida e fala, olha, você precisa disso aqui. Mostra a sua dor e vende um produto que vai saturar essa dor. E aí sim, você ganha, além de um comprador, você ganha um amigo. E quando você ganha um amigo, você ganha um cara que compra mais vezes de você. Porque a ideia não é vender e abandonar a pessoa. A ideia é você resolver a dor daquela pessoa e se certificar que ela vai querer consultar com você antes de novo. Uau. Tô sem palavras. Tô sem palavras. Olha, é uma coisa que, sinceramente, cara, eu acredito que quem fala assim, ah, esses jovens estão perdidos e tal, tem que conhecer o Léo, gente, olha só, vocês estão entendendo. Não, não estão nisso. Continue aí, meu amigo. É pra ter essa visão de médico e paciente mesmo. Se você parar pra pensar, o que o médico faz quando você entra no consultório dele? Ele analisa o que você precisa, olha, eu tô sentindo isso, isso e isso, e com base nisso ele realmente vende, o que vende, em sua primordialidade é isso, vende o que você precisa ter pra fazer e pra melhorar. Ah, você tá sentindo isso, faz isso e isso e a gente melhora. Faz uma consulta aqui e a gente vai fazer o exame e tal. É isso que o vendedor tem que fazer, entendeu? É indicar dor e diagnostar e aí dar a situação. Ou até mesmo mostrar dor pra aquela pessoa, porque a pessoa, eu tô falando aqui da forma mais bruta possível, mas se eu for dar um exemplo, chega uma pessoa numa loja de sapato e aí você vai tendo informações do que a pessoa tá querendo ou do que a pessoa tá procurando e com base no que você entendeu sobre ela, você faz amizade com aquela pessoa pra aí sim ela falar, olha, você pode até tá querendo, eu poderia até tá oferecendo esse aqui mais caro, mas o que você precisa mesmo é esse. E aí depois disso, ela não vai ficar tô aqui só pra me vender, vou entrar aqui pra sair, não, ela vai entender que aquele local ali ela tá se sentindo segura com base na concorrência das pessoas que estão ali e vai se sentir segura com você pra poder comprar só de você. E aí você ganha um amigo, um cliente e ganha dos outros funcionários que estão dentro daquela plataforma ali, mas enfim, deixa eu falar sobre o recado que eu tenho pra dizer pra galera que quer ser como, que é jovem agora e quer crescer independente do que atue. O recado é o seguinte, identifique quem você é, identifique quais os seus problemas, identifique do que você gosta, pra que aí sim você identifique e aplique no que você queira trabalhar. Veja suas dores, veja o que você tem no seu interior, se descubra pra depois procurar alguma coisa pra você fazer pra sua vida, mas não fique parado, tá? Eu já fiquei parado, tô parado agora por enquanto, esses dias aqui, por exemplo, que a procrastinação ela é um vírus muito forte, que você fica nela e não percebe. Então, tipo assim, o recado é esse, lute pra você se descobrir e pra você identificar alguma coisa que você possa trabalhar e aí você desenvolva metas e objetivos pra você correr atrás do que você realmente quer. Nossa, cara. Incrível. O conselho pros jovens de 16 anos, pros de 27 também. Que bom que a ficha caiu. Adoro. Meu filho é mais velho aí agora. Cara, e você começou nesse mundo do marketing digital e tal. Então, qual era a sua... Hoje você tá mais focado no Clubhouse. Antes do Clubhouse você tinha alguma rede social de preferência ou você atacava por tudo quanto é lado? E-mail, marketing, páginas de vendas? cara, é o seguinte, eu só atuo em rede social. YouTube, LinkedIn. No LinkedIn eu não tenho nenhum conteúdo lá dentro, mas eu sei da plataforma. mas enfim, são essas redes sociais, sabe? Eu tenho até algumas redes sociais que eu sou verificado, algumas que ninguém conhece. Eu não sei se você já ouviu falar do aplicativo Yubo, depois você dá uma procurada lá, mas enfim. E o meu trabalho é focar na rede social que a marca precisa e descobrir novas redes sociais que eu possa monetizar para meus clientes. Nossa, e você pode falar pra gente algum cliente seu ou não pode? Se não puder não tem problema, mas você tem... Ou fala o setor. Bom, deles eu realmente não posso falar que tem toda aquela coisa de contrato, mas setor de marca, marca de roupa, agência de lançamento, nesse estilo assim. eu particularmente gosto de lançamento. Por quê? Porque lançamento, tem uma coisa na social media que me encanta muito, que é você poder se apossar por alguns minutos de uma forma boa, tá? Se apossar da verdade daquela pessoa que está ali, do expert. E uma coisa que eu gosto muito da gente, eu fiz parte de um lançamento, por exemplo, eu falava como aquela pessoa, eu conversava com o público dela como se fosse aquela pessoa, porque a pessoa está criando conteúdo, está fazendo tudo para o lançamento dar certo, e eu sou encarregado de trabalhar o conteúdo ali, disseminar, fazer as publicações todas certinhas ali, como se fosse aquela pessoa. E aí eu posso me sentir o que o público dela sente, o que o público dela necessita, o como ele fala, as gírias que a pessoa fala, a forma que ela aborda o pessoal, e a estratégia que eu vou por cima daquilo ali. Então eu acho aquilo muito legal. Nossa, que bacana! você no caso é aquela questão da persona, mas você fala até como o próprio Jordão fala, que em vez de focar na persona, foca na pessoa. Então você parece que tudo vem para o fundo. antes eu até acreditava em persona, mas eu aprendi com um cara chamado Paulo Cuenca, que não existe esse negócio de persona para você trabalhar o conteúdo ou para você direcionar para quem você faz. o que existe, a melhor coisa que você pode fazer é criar uma comunidade e produzir o seu conteúdo da sua forma para que as pessoas venham com uma forma de magnetismo mesmo. Trazer quem quer ser visto, não focar em quem você acha que está ali e ficar só naquela pessoa. Por quê? Porque você está fazendo um conteúdo para alguém que você pode não conhecer e para alguém que você pode estar errando. E aí, tem uma bola fora, entendeu? Uau. Excelente. E, Léo, foda demais. Léo, me fala uma coisa. Você, você com a sua percepção aí, você já viu assim, alguma forma, não que isso seja o foco, mas você já percebeu como é que vai dar para monetizar dentro do Clubhouse? Seguinte, tem várias coisas que você pode monetizar dentro do Clubhouse, tá? Você pode monetizar distribuindo conteúdo e vendendo, porque se a gente, dando um exemplo aqui, se viesse 300 podcasts aqui e eu tivesse tempo e tivesse que delegar algumas coisas, dando um exemplo que eu pensei que agora, já poderia ter cobrado essa situação e tal. Então, é uma coisa monetizável. Cliente, pessoas que querem ser meus clientes ou conteúdo que as pessoas querem aprender para a mentoria, isso pode ser monetizável. A parte privada do assunto pode ser monetizável, ou seja, você trazer pessoas de outros locais, de outras redes sociais para trabalhar ali, tá? Vender a sua mentoria ali dentro, o seu Close Friends e ali sim, ter uma coisa mais privada e mais segura. Deixa eu ver outra forma também. Pode ser feito um lançamento ali dentro, você pode vender a sua música ali dentro, porque nenhum conteúdo é gravado e mesmo que a pessoa aciona a letra, você tem que ter tudo sobre a letra antes de disseminar o conteúdo dela ali, mas você pode colocar uma música ali para as pessoas ouvirem antes mesmo de ser postada, então vai gerar aquela ansiedade para o pessoal, vai trazer novos públicos e você pode trazer aquele público e migrar para as redes sociais que você já conhece, Instagram, TikTok, ali sim você vender do jeito que você sempre fez antes. Incrível, e agora você me deu abrir uma janela aqui, tem as opções lá, eu já até montei uma sala, eu estou abrindo uma sala todo dia às sete e meia da manhã para falar de saúde, o nome da sala é até assim, seja vaidoso e egoísta, cuide da sua saúde e já está dando engajamento, só que a sala é aberta, então você acha que talvez se eu fizer uma sala fechada, eu acho que talvez a gente poderia monetizar por ali também? fazer a sala fechada para que ali você tem que construir todo um público primeiro, sabe? em várias redes sociais. Entendi, entendi. A dica é a seguinte, a dica é a seguinte, você tem que fechar aquelas salas quando elas já estiverem grandes, com várias pessoas dentro, porque pelo que eu fiquei falando, quando a sala está muito pequena e você resolve fechar ela, não te dá crédito dentro do aplicativo, o aplicativo não se importa com os seguidores que você tem, ali é puro número de vaidade mesmo, e ele se importa com qual audiência a audiência é retida ali dentro. Ali sim é o importante. Nossa, Léo, você explodiu minha cabeça agora, cara. Incrível. Flávia, ele comentou do TikTok e eu fiz uma, lembrei de algumas coisas, né? antes do Clubhouse aparecer as semanas aí, seis dias, questão, eu via que o TikTok era tal da rede do momento e tal, tal, tal. Depois que veio o Clubhouse o TikTok ficou um pouco ofuscado. Como que você lida com isso? Você que trabalha com várias redes sociais e daqui a pouco aparece uma rede do momento, mas você ainda tem que cuidar lá do TikTok ou do Instagram? Como é que você gerencia isso? É outra coisa que eu aprendi com um amigo meu chamado Tony, Tony Ventura, que é o Growth Marketing, né? O que significa? Deixa eu até ver se eu estou falando certo aqui, senão ele me mata. Aí é isso. Fica à vontade. É, o crescimento, né? No caso, é você você usar as máquinas, a tecnologia ao seu favor. Ou seja, aplicativo de automação. Não, tipo assim, da forma certa, você colocar um aplicativo de automação que eu queria dizer é automatizar seus posts, não fazer aquela coisa de crescimento. Planejar. Mas é em fato de postagem e crescimento no sentido disso, porque tem muita gente que acha que aplicativo de automação só serve para você seguir, parar de seguir umas pessoas para crescer o seu perfil e não é assim, não é só isso, tá? Mas enfim, usar a máquina ao seu favor. Ou seja, você criar, acessar aplicativos para você fazer design mais rápido, usar aplicativos para você agendar suas publicações em várias redes sociais de uma vez, sem precisar estar lá realmente, agendar o que você fala, agendar tudo que você possa fazer para que seja mais automatizado e você tenha menos trabalho e mais resultado. você tem exemplos porque tem gente que foca muito em coisa de celular, aplicativo e tem gente que é mais ainda do notebook, do computador. Então, você faz como? ferramentas, né? A ferramenta que eu mais gosto é o M-Labs, que é uma ferramenta de automatização, só que tem uma ferramenta gratuita também que eu também uso, que é a ferramenta do Facebook, tá? O M-Labs, você pode fazer postagem agendada de story, publicação no post, não só do Instagram, mas de outras redes sociais também. Só que o TikTok é um aplicativo. O M-Labs é um aplicativo. E aí, quando você vai fazendo isso, e aí você pode usar aplicativo de design como o Canva, e aí você vai fazendo isso e vai automatizando. Ou seja, se eu crio, se eu tiro um dia da minha semana para fazer só publicação minha, dos meus clientes, e o resto da semana agendar essas publicações, eu tenho um mês inteiro livre de publicação para fazer, para desenvolver a estratégia do feedback que eu estou recebendo ali. Então, eu tenho tempo para fazer mais publicações, para desenvolver mais histórias, para desenvolver mais conteúdo em cima do que o meu cliente trabalha, em cima do que eu trabalho. Nossa, muito bom. O M-Labs, ele é em português? É em português. O criador do M-Labs é o Ricardo Kizo, se eu não me engano. É da hora. Show. Eu vou procurar depois. Cara, eu acho que você devia já... Eu acho que a gente está até explorando, Marlon, o Léo Demais, o seu conteúdo tem que ser realmente monetizado, cara, porque as pessoas não fazem ideia dessas coisas, assim. Então, você já tem que criar seu... Vou dar essa dica aí para você, você criar seu curso e dar curso sobre isso, né? Então, Flávio, você se expõe, assim, de botar canal, essas coisas, YouTube? número, é que eu tenho alguns projetos em mente, sabe? Primeiro mesmo, qual é o meu projeto essencial, porque eu quero uma casa, então eu estou procurando fazer essas coisas primeiro, que é realmente trabalhar o meu conteúdo aos poucos no Instagram, de preferência, para aí sim, trazer para as redes sociais. Eu comecei o meu Instagram há pouco tempo, tem um mês, agora que ele está começando a crescer por causa do do Clube House, que eu estou migrando esse pessoal para lá, mas eu estou querendo crescer lá aos poucos, trazer esse conteúdo e essa estratégia para aí sim, migrar para outras redes sociais e também, Instagram é a gente que toca, no caso, migrar para o YouTube, migrar para alguma página do Facebook, o Clube House também já está no meio, então eu já estou começando a fazer no Clube House, mas porque aí eu consigo realmente, depois com esse público formado, depois dessa minha base formada, eu criar essa minha comunidade para aí sim, vender algum produto, porque não adianta nada, eu estou aqui falando conteúdo, conteúdo, o conteúdo sempre é o mesmo, mas o que está ali, vou dar um hack para vocês, tudo que você vê na internet, o conteúdo pago está todo ali, todo o conteúdo pago que você pagar para alguém te disponibilizar, ele está todo ali, só muda se está ali em conteúdo e não em conhecimento, e aí, adaptar mais para o que você quer, ou ter o auxílio da pessoa que está disponibilizando o conteúdo para você transformar aquele conteúdo em conhecimento, e aí sim, poder aprender, e é isso que a gente faz, tudo que eu estou te falando aqui é conteúdo, agora o conhecimento, só se você pagar minha mentoria, ou se eu realmente já tiver feito um curso, que aí sim, você terá acesso ao meu conhecimento, e aí sim, eu vou poder realmente te ajudar, de frente a frente, você vai realmente aprender como crescer no Instagram, como crescer em redes sociais, como trabalhar a sua empresa dentro das redes sociais. Então, é como se fosse assim, o conhecimento é como se fosse uma organização focada apenas na informação que você precisa, e não você ficar perdendo tempo procurando, o conhecimento é, vamos pensar que o conteúdo é só o limão, o conhecimento é todo o processo que você faz a limonada, entendeu? Excelente, caraca, que sacada, caramba, eu estou sem perguntas, então, não, eu, cara, vamos lá, você é um cara novo, é um cara que tem uma visão bacana sobre as coisas, e você está aqui nesse podcast, você está, a gente não sabe aonde que esse podcast vai chegar, você já deu uma mensagem para quem é jovem, e eu queria, assim, virar um pouco essa moeda e falar para as pessoas, você acha que só um cara que já está ali mexendo em celular, que já está adaptado à tecnologia, consegue se desenvolver no mundo digital, ou uma pessoa que está lá com seus, sei lá, 50, 60 anos e quer entrar no mundo. Eu vou te dar um ensaio agora mesmo. Pega o seu celular ou o computador falando aqui? Pega, você tem outra forma de pesquisar alguma coisa aí, entrar no TikTok? Não, eu posso, peraí. E vocês dois que pesquisei vovós TikTokers ou então no Instagram. Eu já vi, eu já vi. É um que se disponha da cara a tapa, se disponha realmente a aparecer mesmo e se entregar, não só aparecer, mas pode fazer isso no off mesmo, mas que se disponha a aprender e a pagar por isso, a disponibilizar seu tempo para isso. Qualquer pessoa que fizer isso consegue crescer. e consegue aprender. É isso. Nossa, eu abri o TikTok aqui, já estava uma dança aqui, mas vamos lá, se expor, eu acho que esse é o ensinamento principal, mas em relação a perder o medo, você acha que tem alguma alguma coisa assim que vira chave, alguma coisa que te ajudou a cair para dentro da internet? Uma coisa que me ajudou mesmo é eu querer ganhar dinheiro, né? Então, tipo assim, é porque assim, eu não tenho gasto agora, então, moro com meus pais ainda, então, eu não tenho nenhum tipo de gasto que realmente me dê esse sufocamento, se eu não fizer, eu estou lascado, não tenho isso ainda. Estava planejando o que eu fiz, mas eu não vou. Oi. O Lé, desculpa te interromper, mas você falou nos seus pais, eu estava doida para perguntar, como é que seus pais veem você com isso, eles te apoiam, tem alguma regra, você tem que estudar, como é que funciona essa questão aí? Pergunta de mãe. Eu estou aqui pensando. É a seguinte, é um ponto meio complicado, por assim dizer, mas está tudo certo, tá? Acabou adiantando logo isso. Mas é o seguinte, pelo fato de agora a gente estar em época de pandemia, não estar estudando 100%, minha escola não voltou ainda, tá? Eu não tenho tanto quanto esse problema, mas quando ela voltar, por exemplo, eu vou estudar à noite e vou trabalhar, vou focar o meu trabalho em tudo certo. Só que uma coisa não anula a outra, entendeu? A gente tem que pensar isso, olha, se quer fazer algo extracurricular, não anula uma coisa, não anula a outra. Anular, anular. A palavra voltou. Mas a consciência do que você está fazendo é muito importante, porque muita gente, ah, quero trabalhar isso aqui, vou desistir de tudo e vou focar só nisso. Não, não é assim, tá? O foco é muito importante, mas você não tem a segurança, não por enquanto. Então, o que eu recomendo é, faça o que você precise fazer, tenha a sua segurança, pelo menos, por um tempo, mas não esqueça que você pode sempre arriscar, tá? Não esqueça que pode sempre arriscar, mas claro, a educação não está em cogitação. Seu educação não está em jogo, você não pode botar isso em jogo para arriscar isso, isso é uma coisa que não pode ser arriscada. Outras coisas você pode até pensar, agora, isso não, tá? Isso é uma coisa primordial, então, não pode ser arriscada assim. Agora, em relação à faculdade, por exemplo, faculdade é uma coisa que pouca gente está querendo agora, né? Não é mais como antes. Antes, as pessoas realmente precisavam de uma faculdade para ter uma credibilidade. Hoje, por exemplo, eu estou aqui, você me chamou só pelo que eu falei, não pelo diploma que eu tenho. Sim, não fazia ideia, é, não fazia ideia da sua idade, eu estou aqui até agora passando. Pois é, então, tipo assim, agora, com essa liberdade de voz, onde você pode realmente estar onde você quer estar, independente de onde você esteja, pô, eu estou dando um podcast aqui em cima da minha cama, e minha cama está toda bagunçada. Então, assim, vai arrumar essa cama, Nilson. Então, geolocalização, sua voz pode estar em qualquer lugar, então não é um problema. Se você tem internet, você tem a possibilidade de trabalhar isso, tá? Não estou dizendo que é fácil, não é fácil, mas é simples, tá? Tem uma diferença entre fácil e simples. Simples é aquela coisa que você consegue colocar na sua cabeça e entender o que é para fazer, e fácil é aquilo que você faz de qualquer jeito, consegue fazer da forma mais fácil possível. Mas não é fácil para algumas pessoas, porém, é simples de se entender. Mas depende pela sua condição, de onde você veio, não é todo mundo que tem as mesmas possibilidades e a mesma história que eu tive. Então, assim, pode ser difícil para algumas pessoas, mas é simples de se entender. Certo? E aí, se eu faço uma faculdade, eu acho a seguinte, eu não queria fazer faculdade, vou fazer faculdade porque meus pais querem mesmo, mas, depois de um tempo, eu acho que algumas coisas da faculdade eu vou gostar de fazer. E tem a relação comigo, tem a relação à publicidade e tal. Só que, muitas coisas que você aprende ao longo da sua vida, desde a escola, é estudar para passar. É você estudar para realmente entrar para uma faculdade, é você estudar para você realmente tirar notas boas, é você estudar para você ser catalogado pela nota que você tira. e se você perguntar quantas vezes eu fui para a recuperação, quantas vezes eu passei na média, quantas vezes eu não passei e perguntar para mim aqui agora, para a pessoa que você se olhou para mim e falou assim, pô, esse cara tem futuro, esse cara é diferente e perguntava isso para mim, olha, sempre fui um aluno mediano, nunca, já fiquei de recuperação várias, algumas vezes, sabe por quê? Porque toda vez que alguém falava assim, olha, você tem que estudar para tirar nota alta, eu falei assim, mas por que que eu tenho que fazer isso? De que que vai me servir? Não é algo que me agrada, o conteúdo que está ali não é algo que me brilha os olhos, então o que eu acho que tem que ser estudado, que tem que ser ensinado, não só as matérias básicas, mas também coisas como política, coisas como você sobreviver em situações de risco, como você se defender, como você trabalhar a sua mente, o seu psicológico, isso é muito importante, e é por isso que muitos adolescentes têm esses problemas em si, precisam de psicólogos, de consultores para se ajudarem, ajudarem eles, pelo fato de não ter tido essa educação primordial, tá? Então, você ter consciência vale mais do que você ter um conteúdo bruto de alguma situação de biologia, de química, porque isso não vai garantir a sua vida, isso não vai situar para onde você quer ir, porque eu sempre tive isso, eu nunca saí, eu fiquei, a maioria da minha vida enquanto no colégio, eu sempre estive perdido, passava, passava, beleza, mas eu sempre estava perdido, assim, o que eu vou fazer na minha vida? porque é só isso que eu sei aqui agora. Então, assim, depois que os colégios perceberem isso, a qualidade de vida das pessoas vai melhorar bastante, a qualidade mental das pessoas vai melhorar bastante, ou seja, de psicológico mesmo, de você se sentir bem consigo mesmo, de você saber quem você é. E isso vai trazer mais resultado para você procurar aprender o que você realmente deseja. claro que inglês, matemática, redação, biologia, são primordiais, tá? Precisam ter portas e janelas para outros conteúdos como filosofia, química, esse tipo de conteúdo que são, que já existem aqui agora com mais força, esses aqui precisam ter um direcionamento mais como janelas e vias para você querer aprender mais e não para você aprender tudo aquilo ali para você ir atrás de um diploma se você decidir querer aquilo. Porque você não sabe nem quem você é, como é que você vai decidir o que você vai querer da sua vida. Entendeu? Então, tipo assim, é o que acontece atualmente. Léo, você é o que acontece. Poxa vida. Cara, sua mãe deve ter muito orgulho de você. Parabéns para os seus pais aí, porque você é um menino diferenciado, tá? Parabéns mesmo, eu estou encantada aqui. E, Marlon, eu passo a bola para você, eu acho que a gente já está encaminhando para os finalmentes. Eu achei que a gente ia focar no Clubhouse, mas foi muito além do que eu esperava, Léo, você foi fera. Eu estou aqui ouvindo e falando assim, cara, eu vou jogar isso no grupo dos assinantes do Vendas Cura Tudo, para eles verem o que é uma pessoa querer fazer as coisas acontecerem. Marlon, vai aí. Amigo, eu estou assim, agora estou renovado, as minhas esperanças na humanidade estão renovadas, porque eu penso o seguinte, numa questão assim, neurológica, a gente pensa o seguinte, pô, às vezes eu acho que é porque a gente demora para o nosso cérebro estar totalmente desenvolvido, chegar numa fase mais madura para poder, né, começar a perceber algumas coisas. Aí quando eu vejo um jovem como você, com 16 anos, com um cérebro mais desenvolvido do que uns caras aí de 80, que já tiveram a vida toda para aprender e fizeram questão de não aprender, de não usar. a época é diferente, a época é outra, então, é isso aí também, verdade, bem colocado. Eu acho que tudo é discutível, sabe, tudo é discutível, muitas dessas coisas eu não sabia antes, tá, mas de uma coisa eu sei, o que eu aprendi na escola que realmente me fez querer mesmo aprender, porque como um cara como eu que não gostava da escola, que odiava ficar lá dentro, que se sentia mal, que realmente não gostava de perder, mas não fazia questão de tirar nota alta lá, como essa pessoa se torna um professor? Entendeu? Porque eu sou um professor. Verdade. Nós somos profissionais. Sim. Tá? Então, assim, como uma pessoa que não gosta desse tipo de assunto, gosta de ensinar. é porque essa pessoa não tava direcionada ainda. Entendeu? Quando você não tá direcionado pro que você quer, pro que você se sente bem, aí você não, você se perde. Entendeu? Então, e pra se achar difícil. Então, então, eu acho que eu tenho que botar mais uma qualidade aí, então, ó, salvou os velhinhos de 80 anos, ou seja, ainda é misericordioso. É isso mesmo. Show, cara. Eu queria, assim, aproveitar esse podcast, porque às vezes você, você já deve ter falado alguma dessas coisas que estavam presas aí no seu coração, mas aqui é uma porta pra você deixar aquela sua mensagem. Não sei, você deve estar imaginando algum ouvinte que vai ouvir isso aqui depois e você quer deixar uma mensagem pra ele. Você teria essa mensagem? cara, se eu for falar uma mensagem que seria pra pessoa que tá me ouvindo aqui agora, que ela busque se entender, busque se perguntar, tá? Porque se perguntar te traz muitas coisas ruins, como você se sentir inseguro, não saber o que tá acontecendo na sua vida, mas a dúvida, você gerar a dúvida pra você mesmo, comprova coisas que você já sabia e te gera novas situações pra que você vai aprender, tá? Então, assim, o que eu diria pra falar pra essa pessoa é se questione, não se preocupe com seus questionamentos, são só questionamentos, então, tipo assim, tenta entender o que você tá se questionando ali, se descubra, aprenda a viver sozinho, encontre alguém pra você e aí você com essa pessoa sozinho, não importa, do jeito que você preferir, vá atrás do que você quer, lute, por mais complicado que seja, entenda o que você precisa fazer e lute, busque ajudar outras pessoas, tá? Ajude outras pessoas porque às vezes você sabe do conteúdo que você sabe, mas outras pessoas não, busque conhecer essas pessoas, busque ajudar, faça conexões com pessoas melhores que você, maiores que você, pra você se sentir pequeno e realmente querer crescer e aprenda com quem está ao seu redor, respeite sempre onde você mora, respeite sempre quem zela pelo seu teto porque você mora na casa de alguém, seja uma pessoa educada, então, não grite por ninguém por besteira, entendeu? Porque isso só vai perder o seu tempo e tempo não é recuperado. e toda vez que você se procrastinar ou se sentir pra baixo, lembre por quem você luta, lembre que você também está nessa lista e que se não for você, ninguém vai vir te ajudar até as pessoas que você gosta. Podem até te motivar, podem até te amarem, mas só você vai fazer a diferença pra você mesmo e aí sim você vai poder cuidar das pessoas que amam. Caraca, Flávia, você escutou o que ele disse. Claro que eu escutei. Cara, esse jovem é iluminado. É de jovem idade, cara, você é um ser iluminado, irmão. Você falou uma frase aqui que é muito importante pra vida da Flávia que ela passou pra mim e você passou pra todo mundo aqui. E eu não falei só pra quem está me escutando, eu falei pra mim também. se escutar é muito importante. Mas a última coisa que eu quero falar, se você está na escola ainda, ajude seus professores e diretores e quem está na sua escola. Busque mostrar pra eles, olha, educação bruta e pura, só conteúdo não gera conhecimento. Só conteúdo só gera nota. E números são diferentes de sentimento de pessoas. A gente sabe disso. a gente sabe disso nas redes sociais, a gente sabe disso nos comentários do YouTube, nos likes que você recebe. Número é vaidade. Ah, quando você vai mal na prova, você se sente mal, mas quando você vai muito bem, você se sente muito bem. Por quê? Porque você está sendo vaidoso. As pessoas te ensinaram isso, você se ensinou isso ao longo do tempo da sua vida. perca a atenção que você tem pelos números e procura a atenção que você tem pelas pessoas. Quando você direcionar realmente isso, o que for para você fazer, claro que não estou falando para você não se permitir ficar muito feliz por você estar crescendo em seguidores, coisa assim. Está tudo bem, mas lembre quem são pessoas. Pessoas que estão querendo você, pessoas que estão querendo seu conteúdo, pessoas que realmente falam, olha, esse cara aqui, esse cara é diferente. Então, tipo assim, procure ser diferente para o lado do bem. E aí sim, ajudando as pessoas, você se ajuda, se conhece mais, se entrega mais e cresce junto com essas pessoas. Eu acho que é só isso. Incrível. Só isso. Só isso, Léo. Só isso tudo. E Marlon, vamos pedir para o Léo, Léo, deixa para o pessoal aí quem quer te seguir, quem está no Clubhouse já, como que te acha e para quem está no Instagram ou no Android, no seu Instagram, suas redes sociais, manda ver aí para a gente, fala bem devagar para a galera. Bom, é o seguinte, para quem quer me seguir lá no Clubhouse, é só pesquisar redes sociais, que o meu nome é o primeiro, ou então pesquisar por arroba Leonardo Social M. Leonardo Social M é para todas as redes sociais, tá? Mas no Clubhouse eles têm um SEO lá bem fraco, então se você pesquisar rede social, meu nome é o primeiro, minha carinha é sempre a verde, entendeu? Vocês me acompanham lá. Caramba. Leonardo Social M também. Social M, só o M, aí aparece. TikTok, tudo lá. Show de bola. Isso, tudo o mesmo. Que legal, cara. Muito, muito obrigada, Léo. Vai lá, Marcos. Eu vou fazer aqui um momento jabado o nosso próprio podcast, né? Porque a gente aqui gravando o episódio, quem vai ouvir, às vezes vai ouvir esse episódio isoladamente, né? Ou aqui o Léo está conhecendo o nosso podcast hoje, vai ser o primeiro podcast que ele vai ouvir nosso. só que a gente acabou de gravar um outro, né? Primeiro podcast que eu estou fazendo também. Ah, que legal. Que homem. Top. Primeiro de muitos. E o episódio que a gente gravou agora há pouco, que vai ser o anterior a esse, ele fala um pouco, parece que é uma complementação do que o Léo estava falando. Porque o Léo, ele foi o lado mais, tipo assim, vamos rasgar a camisa, e vamos sair para cima, vamos cair para cima do empreendedorismo. O episódio anterior, ele também deu uma solução que também é uma alternativa para esse problema na educação que a gente tem, essa falha no ensino, que é uma forma de gamificação, ou seja, de transformar a educação num jogo, né? E pegar aqueles alunos que têm um desinteresse porque fazem aquela pergunta que o Léo faz, né? Tipo, para que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que tirar daí? E dar um incentivo. Essa coisa de você deixar no subconsciente das pessoas a educação, acho que seria muito mais fácil para a pessoa querer aprender e se sentir confortável, sabe? Porque a época que vocês viveram, essa época minha de agora, ninguém se sentiu confortável se estudando. Quem tirava nota alta falou assim, olha, eu vou tirar nota alta aqui porque eu já sabia a faculdade que eu queria fazer por causa do pai, por causa da mãe, eu sei a faculdade que eu quero fazer, eu vou fazer essa faculdade aqui e vou me desenvolver. E aí, essas pessoas eram vangloriadas, eram não por falta de merecimento, porque realmente elas se esforçaram para ganhar aquilo ali. Mas a galera que é medíocre, eu sempre fui medíocre, sempre fui, sempre fui medíocre em educação, sempre fui medíocre nos estudos, porque eu não achava que eu precisava daquilo. E ainda não acho, não acho que eu precise de báscara, dessas equações de química, de fície, dia a dia, mas eu sei a importância delas para o cotidiano e para a sociedade. Porque existem coisas que solicitam daquilo, coisas do marketing que solicitam daquilo, tá? Báscara a gente precisa também, só que eu não uso muito. Mas, enfim, não é para descartar, mas sim para aprimorar. Entendeu? E depois que isso acontece, não é só. Show. Não, é... Show demais. É complementar, né? São visões complementares, então quem ouviu as duas ideias, eu acho que vai sair, que nem a gente está, Flávia, a gente que acabou de gravar os dois, a gente está com uma visão assim muito mais expandida, onde a gente consegue acreditar na educação, tradicional, não do modelo que ela foi até então, mas com essa nova forma de gamificação, e a gente consegue ter a força que vem, assim, parece que do espírito da pessoa que faz acontecer da certa, né? e o olhar de quem está no sistema de ensino, de ensino, né? Que é o Léo, com a idade dele, que ele está dentro do sistema, que não funciona tão bem, e ele está deixando isso bem claro, né? O sistema não funciona tão bem. Eu mesmo, tirando nota baixa mesmo, não sendo aluno exemplar, eu sempre gostei, sempre gostei de ir para a escola, sempre gostei da época que começava as aulas. Lá, eu não gostava de ficar lá dentro, eu admito, era chato, eu tinha algumas coisas que eu não gostava realmente, mas eu sempre gostei, todo ano que começava, eu adorava ir para comprar meu material, para entrar para a escola. Eu adorava, sim, eu achava sensacional, porque eu gosto muito da educação, minha avó é professora, eu gosto muito de educação, porém, eu acho que dá para acrescentar essas coisas essenciais. É, eu acho que eu me coloquei mal, não é que não funciona, eu acho que é uma, faltam elementos para poder ficar mais palpado para vocês. Vamos dizer, vamos dizer que falta uma atualização, não só... Isso, não está evoluindo, isso. Mas a gamificação, como falou no podcast passado, do Skull King, já é uma evolução. Agora vai, agora vai, mas até então, a crítica principal é o seguinte, o que o Léo está estudando hoje foi o que eu estudei quando eu tinha meus 16 anos e o que você, Flávio, estudou quando eu tinha meus 16 anos. Com certeza. Tudo muda. Há muitos anos atrás. Não, que isso. Mas é isso, pessoal, a gente tem aqui várias visões, quem escuta o podcast vai ver uma visão diferente da outra em cada episódio. Então, Léo, muito obrigado pela sua visão. Foi muito revigorante mesmo e espero que a gente possa continuar essa amizade por tudo quanto é rede social, inclusive no Clubhouse quando o Android conseguir entrar, mas enfim. Estamos juntos, irmão. Cara, muito obrigado. A gente faz aqui meio que um encerramento meio bobinho, mas é uma marca aqui de marketing nossa, vai de Mickey, vai de Mickey, Marlon. Pessoal, então estamos finalizando aí mais um episódio com tudo respeito. Então, pessoal, vou agradecer ao Léo, sigam eles nas redes sociais e o nosso podcast também, o nosso jabá aqui, Aulas Inteligentes. Vamos para a contagem regressiva, pessoal. Cinco, quatro, três, dois, um, tchau, tchau. Tchau, Léo. Tchau, Marlon.